O tom mais firme do Banco Central na gestão da política monetária começou a fazer efeito sobre as expectativas e garantiu uma queda da projeção para a inflação após várias semanas. A estimativa para o IPCA em 2012, captada pela pesquisa Focus, divulgada no dia 11 de maio, cedeu de 5,60%, onde havia ficado por quatro semanas, para 5,51%. A diretoria do Banco Central tem sinalizado que vai continuar subindo a taxa Selic, até que as projeções para a inflação em 2016 convirjam para a meta de 4,5% ao ano. Portanto, essa queda na projeção da inflação foi vista como uma primeira vitória do Banco Central nesse esforço, mesmo que pequena. Ela também foi suficiente para influenciar as taxas de juros de longo prazo, que cederam durante a semana. Esse movimento foi alimentado também pelo dado decepcionante de vendas no varejo de março, que caíram 0,9% em relação a fevereiro, bem abaixo do esperado. A Bovespa monitorou de perto o mercado internacional e encerrou a semana perto da estabilidade. E o dólar voltou a testar o piso dos R$ 3,00, movido pelas apostas de que juros mais altos podem atrair mais capital externo ao país. A queda também foi reforçada pela tendência global da moeda americana, alimentada por indicadores econômicos mais fracos vindos dos Estados Unidos, como a produção industrial de abril, que recuou 0,3%. Esse dado reforçou a aposta de que o Banco Central americano será muito cauteloso na condução da política monetária por lá. Essa visão acabou revertendo a tendência de alta dos juros dos títulos do Tesouro americano, que vinha se desenhando nos últimos dias. E na semana, entre os dias 18 a 22 de maio, o mercado vai ficar atento à ata do Fed, que pode dar pistas sobre como a autoridade monetária está enxergando a evolução da economia. E assim, ajustar as expectativas do mercado para o início da alta de juros. Hoje, as apostas estão concentradas para setembro. E na cena local, será conhecido o IPCA 15 de maio, no dia 22. E os dados de desemprego referentes a abril serão conhecidos na quinta-feira. O aumento da taxa de desemprego na pesquisa do IBGE é apontado como um dos elementos que contribuirão para a queda da inflação de serviços, e assim terá importante papel na definição das expectativas do mercado para a política monetária no longo prazo.